Olá, meus amores! Meus amores, hoje eu vim aqui para mostrar o presente que eu ganhei do meu esposo para vocês, tá bom? E na hora que estiver montando, eu volto para vocês verem comigo o que é o meu presente, que eu amo tanto, que eu estava esperando que ele me deu, tá bom, meus amores? Vai deixando seu like e curte aí. Um beijo e até já! Então, pessoal, olha aí o que é o meu presente. Gente, pessoal, eu vou explicar para vocês aquela parte vaga ali, tá? Olha, pessoal, o presente do meu esposo. Ah, ele merece um muito beijo, não é não? Olha, eu amei. Pessoal, nós vamos estar agora de cenário novo, né? Eu já coloquei algumas coisas aqui, minha mãe me ajudou e ainda falta muita coisa para mim colocar no meu armário. pessoal, ele é lindo. Olha as gavetas. Eu dei uma arrumada aqui, mas eu tenho que arrumar mais, viu? Só coloquei algumas coisas aí. Olha, eu vou colocar depois uns outros enfeitinhos para ficar legal, tá? Pessoal, sabe o que aconteceu aqui, nesse vago aqui? Vem aqui, ó. Veio uma peça, né, pessoal? A vendedora vendeu uma peça maior, né? Veio errada, ela esqueceu de medir a peça, tá? Tá? Aí, ó, ficou faltando esse vaguinho aqui. É a medida deste outro armarinho aqui, só que ela, por erro assim, né? Mas fazer o quê? Ela mandou um outro maior desse e não cabe. Desse aqui, ó, com duas portas e as três gavetas, né? E aí, vai ter que ser outro armarinho deste daqui, tá bom? Um outro armarinho deste, ó, desse aqui. Mas, é coisa mínima, né? Tá vendo, ó? Ficou uma gracinha. Mas eles vão estar trazendo aí, daqui sete dias, eles vão estar fazendo a troca E aí, vai estar instalando outra armarinha aqui, tá? Aí, nos outros vídeos, eu já pego e mostro pra vocês. Na hora que tiver instalado, aí eu pego e já falo pra vocês, tá? Que o armarinho chegou e já tá tudo certo o meu armário. Infelizmente, né, ela esqueceu, ela não mediu a parte de cima, meus amores. Mas, tá, é só um fazer o quê, né? Mas, é isso, o importante é que eu estou feliz. O meu marido é uma benção, pessoal. E eu queria muito o armário novo e ele me comprou este. Ai, muito lindo, não é? Vocês amam? Porque eu amei, estou super feliz. Agora, nós vamos estar desse cenário novo. Uh, olha, pessoal. Então, meus amores, era este daí o meu presente. Na hora que estava montando, acho que já deu pra ver, né? Mas, aí nos outros vídeos, pessoal, na hora que eu estiver aí filmando e tal, e tiver já o meu balcãozinho, a outra parte, tiver chegado, a gente pra pôr aqui, eu já falo pra vocês, tá? Que tá tudo ok. Aí, mas, fazer o quê? Infelizmente, veio errado uma parte. Mas, coisa mínima, né? Fazer o quê? Acontece. Mas, o importante é que eu tô muito feliz. E o meu marido, ó, beijão, meu marido, Elias, né? Ele me deu esse presente, gente. Até que enfim. Eu já tava pedindo tanto. Ai, vocês não armaram? Não, né? Aquele armário que eu fazia filmagem, que ele era branquinho e verdinho, né? Aquele bem antiguinho, mas, me ajudou muito. Eu tenho 11 anos já que eu tenho ele, tá? Aquele tinha. Agora, esse é o novo armário pra mim. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado também do meu presente, porque eu amei. E agora a gente vai estar de cenário novo nos nossos vídeos também. Que é pra vocês também, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.